Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem pessoal? Meu nome é Thiago Soares, eu sou terapeuta vibracional, quero mandar um enorme abraço para todos, todos os nossos amigos, clientes, espectadores aqui do nosso canal, tá joia pessoal? Então o papo de hoje é sobre o Reiki e sobre o Alzheimer, esse é um relato pessoal da minha experiência como terapeuta Reiki, eu sou mestre Reiki, já fazem 7 anos que a gente já trabalha em atendimento em algumas casas espirituais, na nossa clínica e no nosso espaço chama Dourada aqui de Belo Horizonte. Então assim, a gente já tratou muitas pessoas ao longo desse tempo e eu tenho uma certa cliente especial que é a minha mãe e ela sofreu um AVC já faz alguns anos e eu venho tratando e ela desencadeou essa questão do Alzheimer, então eu tenho feito o tratamento com Reiki, para quem é Reikiano já conhece aquela programação que a gente faz de um mês, que é muito bacana, tá joia pessoal? E eu tenho visto assim, uma melhora inacreditável e essa pessoa é minha mãe né, ela tem, é uma idosa, ela tem 85 anos, ela toma uma sequência de medicamentos e muito, medicamentos muito forte para quem conhece a amemantina, que é para o tratamento do Alzheimer também e assim, eu estou impressionado com a questão energética que ela tem, que ela aparenta, porque assim, o remédio, a alopatia em si, alguns medicamentos, eles realmente afetam essa questão dos chakras, então a gente não pode falar para nenhum cliente, deixar de fazer o seu tratamento médico, porque o Reiki, ele é uma terapia complementar e integrativa, ele nunca pode passar na frente do seu médico, então as duas coisas estão lado a lado e muito unidas, inclusive alguns médicos que já aceitam essa parte quântica, a medicina vibracional, então é muito importante e realmente é uma medicina para o futuro, é uma ciência para o futuro, e eu sou suspeito para falar porque eu amo o Reiki, o Reiki aqui no nosso espaço terapêutico foi o carro forte, carro de frente, muitos anos, porque a gente teve muitas turmas, formação de alunos à distância, então realmente eu amo o Reiki, então recapitulando o assunto do Alzheimer, assim, eu acho muito, muito bacana e muito importante para quem tem algum parente, geralmente, eu não sei se tem alguma idade que já começa a desencadear, né, essa questão do Alzheimer, então assim, o meu caso desse tratamento específico está sendo muito bacana, eu acabo de fazer a sessão de Reiki, a minha sessão de Reiki é uma sessão de Reiki bem detalhada, eu sou muito, muito chato com relação aos símbolos do Reiki e a sequência de limpeza, então a gente não pode ter preguiça, a pessoa que está sendo tratada, ela tem um universo interior que precisa, podem ter várias questões, questões espirituais, questões internacionais, que a gente já teve algum exemplo de pessoas que a gente começou a tratar, especificamente no chacra básico, essas pessoas tinham problemas financeiros, problemas com antepassados, e a gente foi começando a tratar, e eu fui fazendo essas anotações dos clientes que têm esse problema encarnacional, que vem do chacra básico, tá joia pessoal? Então é muito bacana, a gente teve esses exemplos que começaram a fazer o tratamento e começaram a ter algumas respostas muito loucas, assim, a gente começou a fazer esse tratamento e teve alguns clientes que vieram a ver, ter uma breve visão da sua vida na vida passada, então eu não vou entrar nessa questão agora sobre espiritismo, antepassados, mesmo porque o assunto desse vídeo é o reiki e o alzheimer, tá joia pessoal? Eu só estou falando um pouquinho sobre o chacra básico, é porque a gente vai limpando, a gente vai escaneando a pessoa, vai fazendo toda a limpeza, então a gente vê qual chacra, a gente sente o que está precisando, além do tratamento que a pessoa já tem, então foi muito bom, e a minha mãe depois que eu fiz o primeiro atendimento que eu fiz para ela de reiki, a primeira sessão, ela já ficou com uma energia total, fiquei até com medo, porque a gente está no meio dessa pandemia e ela já queria sair andando, sair para a rua, então ao mesmo tempo a gente ficou até com medo, porque nessa época a gente sabe o que está sendo difícil para os idosos que são mais ativos, esses que costumam, sabe, passear dessa saídinha na padaria, no supermercado, e minha mãe era muito ativa, então a gente tem que segurar um pouquinho, vão fazer essa caminhada, esse exercício dentro de casa, e assim está maravilhoso, para quem é terapeuta reiki, assim, eu super recomendo que você trate o idoso que está aí na sua casa, você faça o seu auto reiki, sabe gente, vamos utilizar essa técnica maravilhosa para limpar a nossa casa, limpar o nosso ambiente de trabalho também, então assim, eu sou suspeito para falar do reiki, porque eu amo, eu amo o reiki, o reiki ele é um estilo de vida, eu falo nem que seja uma técnica, uma terapia, porque para mim o reiki é um estilo de vida, tá joia pessoal? Então, esse é um relato pessoal da melhora que minha mãe teve em relação ao esquecimento, mesmo esquecimento do Alzheimer, o Alzheimer dela não está ainda em estado avançado, e todo mês eu faço uma programação de reiki para ela com esse tratamento, e agora nós vamos começar também com o tratamento dos moduladores frequenciais, tá joia pessoal? Então assim, é maravilhoso, é muito bom essas novas técnicas, sabe, que estão aparecendo, o teta healing, então se você faz uma técnica, se você já é formado, então pega e vai, sabe, com tudo, estuda a fundo, confia na sua técnica, na sua técnica terapêutica, tá joia pessoal? Então esse é um relato meu, que é sobre o reiki e o Alzheimer, o tratamento do Alzheimer, tá joia pessoal? Queria mandar um enorme abraço para vocês, eu espero que meu canal esteja ajudando um pouquinho com essas histórias, esses relatos da minha vida e da minha experiência como terapeuta, tá joia pessoal? Meu nome é Thiago Soares, eu sou terapeuta vibracional quântico. Um enorme abraço para todos, namastê. Um enorme abraço para todos, namastê.